Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto nunca antes abordado aqui no canal VE. Fé, espiritualidade. Bora falar sobre isso? Então, por que eu resolvi falar sobre esse assunto aqui no canal? Na semana passada, Juarez e eu participamos de uma experiência, assim, mágica, uma experiência linda, que foi o Cerco de Jericó. O Cerco de Jericó foi um evento, né, que o Padre Anderson faz há três edições aqui na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a igreja que a gente frequenta, e esse ano a gente resolveu participar. Eu não sabia direito o que era o Cerco de Jericó, você sabe? Não? Bom, então eu pedi para o próprio Padre Anderson, para ele mesmo explicar para a gente. Olha só. Cerco de Jericó é inspirado na passagem bíblica Josué, capítulo 6, onde vem o momento da conquista. Josué tem para chegar a Jericó, tem uma grande muralha, e Deus dá essa inspiração a ele, que iria vencer aquela cidade sem nenhuma batalha. Cada dia o povo daria uma volta em voltas a muralhas. Uma volta, um dia, outra volta, cantando, louvando. E no sétimo dia eles deram sete voltas, e na sétima volta as muralhas caíram e eles puderam conquistar a cidade. Lógico, o contexto ali é um contexto que não é nossa realidade. Não estamos tendo em colocar aqui a violência, porque ali foi muita violência. Eles conquistaram a cidade, muitos morreram e tomaram aquele lugar. Nossa metodologia a gente inspira em Jericó, mas com um outro formato. As nossas muralhas pessoais, problemas pessoais, de família, social e assim por diante. E nesse caso não é mais o povo que caminha, mas é o próprio Cristo Eucarístico. Então nós temos como centro a Eucaristia, a missa. Então são sete missas, e aí podemos ficar 24 horas ou não em oração, e fazemos uma oração ali, ininterrupta, e no último dia, sete vezes o próprio Cristo Eucarístico circula em nós no meio, como símbolo realmente da derrota e da muralha caída. Então eu gravei esse depoimento do Padre Anderson rapidinho, assim, depois de uma das missas do Cerco de Jericó, a gente foi lá para uma salinha. Então por isso que a iluminação não ficou assim tão perfeita, nenhum áudio, mas eu acho que deu para a gente entender, né, a intenção, o que é o Cerco de Jericó. Então, gente, foram sete dias, 24 horas por dia. As pessoas podiam ir à igreja, né, qualquer horário, inclusive de madrugada, que tinha gente lá, o Santíssimo estava lá, e todos os dias tinha uma missa. As missas foram lindas, cada dia com um padre diferente. E assim, estava marcado para começar às sete e meia da noite. Mas, para você conseguir sentar, eu, por exemplo, cheguei lá junto com o Juarez, todos os dias, seis, seis e dez, assim, uma hora e meia antes, porque foi muito prestigiado, sabe? As pessoas realmente quiseram participar, quiseram conhecer. E quem foi na segunda, que foi o primeiro dia, não faltou na terça, nem na quarta, enfim. Foi uma experiência mágica. e a abertura foi feita com o padre Renato Cristi, que foi parco aqui da comunidade Nossa Senhora do Pé-Pé-Socorro. Hoje ele é da Catedral, né, no centro de Vitória. E eu sou uma admiradora, né, do padre Renato, porque eu acho ele muito coerente, muito lúcido, sabe? Para falar, a homilia dele é muito rica. A reflexão que ele faz da palavra é muito tocante. Então, assim, foi uma abertura linda e ouvir a igreja cantando, sabe? Assim, ouvir as pessoas interagindo, assim, trabalhando a espiritualidade, foi mágico. Eu gostei muito dessa ideia de chamar padres, de convidar padres de outras comunidades, né, de outras paróquias, porque houve uma interação muito grande, né? Cada padre tinha uma característica, cada padre tinha uma intensidade, né, na hora de rezar, na hora de se apresentar. O padre Diego é um padre, assim, que trabalha muito com humor. Então, a reflexão dele, sabe, desconstruía um pouco aquela seriedade, aquela coisa, sabe, fechada. Pelo contrário, ele conseguia pregar com humor, fazendo a gente rir, fazendo a gente ficar mais leve. Teve o padre também, João Marcelo, que é da comunidade de Laranjeiras, que, sabe, uma delicadeza ao falar, uma forma reflexiva que trazia a gente, realmente, para a introspecção, para a autoavaliação. Enfim, cada um foi participar do Cerco de Jericó com uma intenção, né, com uma expectativa. Mas o que eu achei mais válido de tudo isso é que houve uma reaproximação, aí eu tô falando por mim, né, um ardor maior para eu trabalhar e para eu expressar a minha espiritualidade, a minha fé. E, neste lugar, é o Rei, a nossa feitição, é feliz quem Tua agora é a? É Jesus, o nosso mestre Venha aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei dos reis, todos os reis nos ignorará E daí teve um encerramento do Cerco de Jericó no domingo Que foi uma missa linda na rua, sabe assim? Pra centenas de pessoas, não sei o número ao certo Mas a gente percebia o engajamento, sabe? Da comunidade, do padre também que liderou tantas pessoas Porque é uma movimentação de muita gente fazer eventos como esse Imagina pensar nessa logística de 24 horas E o padre Anderson fez isso com maestria, sabe? Ele tem movimentado muito realmente a Praia da Costa Tem trazido muitas pessoas pra igreja E isso é fantástico Então, a missa de encerramento Tiveram também alguns rituais, né? De queimar, por exemplo, todas as intenções De quem fez o cerco Todas as intenções foram colocadas no altar E a gente, cada padre rezou todos os dias Por essas intenções E na missa do domingo Houve a queima dessas intenções Ao mesmo tempo em que o padre dava a volta Com o Santíssimo Entre as pessoas que estavam participando Do Cerco de Jericó Foram sete voltas Enquanto aquelas intenções eram queimadas Então, isso tudo a gente cantando Louvando Foi lindo Foi uma experiência mágica E que eu vou levar assim pra sempre E aí eu resolvi dividir um pouquinho disso com vocês Sabe? Vocês já participaram de Cerco de Jericó? Cada padre, né? Cada igreja faz Num determinado momento do ano E pra mim foi muito especial fazer agora Na quaresma Eu acho que só Deixou tudo ainda mais Mais forte, sabe? Assim, mais reflexivo Mais introspectivo O impossível Ele já me avisou O impossível Ele já me avisou O impossível Sim, o impossível O impossível Meu amor Ele já me avisou É isso, gente Eu queria dividir um pouquinho disso com vocês Queria que vocês deixassem aqui nos comentários também Se vocês já participaram do Cerco de Jericó Quais muralhas que caíram, sabe? Qual intenção você fez esse Cerco de Jericó? Enfim Cada pessoa tinha uma intenção Cada pessoa tinha uma muralha Pra derrubar E eu queria saber da sua Você já fez? Você já se permitiu participar? E aprofundar um pouquinho mais Essa espiritualidade? Conta pra mim Tá bom? Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Compartilhe também Se inscreva aqui no canal Porque a gente vai falar sobre tudo daqui pra frente Tá bom? Sobre fé, espiritualidade Viagem, gastronomia, moda Conto com vocês Beijos Tchau